E vamos lá, vamos vir com uma polêmica aí, ó, que a notícia do Hype mandou, Barbinha, certo? Salve, notícia do Hype. Obrigado, tamo junto, irmão. Salve, galera. Galera, Karen, por que você chamou o Wallace de traidor? Estava se referindo a ele mesmo? Sim, era ele mesmo. Nossa, na lata, mano. Ué, tô aqui pra lembrar pra mentir, gente. Com certeza, exato. Tô aqui pra falar a verdade de tudo, que é o povo gostional. Esclareceu seu lado também, né? É, então, eu soube as coisas que ele falou, eu soube o que ele... Até mesmo o que ele falou lá dentro da moção chegou até mim. Porque chega, né, gente? Pelo amor de Deus, o povo acha que não, mas vem. O povo tá lá dentro, mas daqui fora eu tô sabendo as coisas. Enfim, o que aconteceu com o Wallace foi que, tipo assim, ele era a única pessoa que eu não esperava que fosse fazer o que fez comigo. Tipo assim, eu esperava tudo de todo mundo lá dentro, menos do Wallace. Tanto que, assim, antes dele virar a DM, ele tava muito, muito grudado comigo. Ele chegou, eu recebi ele super bem, ele falou que queria gravar vídeo comigo. E, meu, de verdade, abri os braços pra ele e falei, vem que eu vou te ajudar. Tanto que teve até vídeo no canal dele, teve um dia no canal dele que soltou três vídeos seguidos comigo. Era um vídeo atrás do outro. Eu deixava de gravar pra mim, pra gravar pra ele. Tipo, eu realmente gostava muito dele. E eu fiquei muito decepcionada com o que aconteceu. Ele tava muito próximo de mim, do Imbu, né? Ele sabia coisas que as pessoas da moção e as pessoas de fora não sabiam sobre mim e o Imbu. E, meu, eu contava tudo pra ele. E quando aconteceu alguma coisa, eu falava, meu, o que você acha? Meu, tá acontecendo isso. Ele sempre tava por dentro de tudo. Tanto que quando eu e o Imbu faziam nossos rolezinhos pra fora da moção, ele tava com a gente. Aqueles rolezinhos que não eram expostos. Ele tava sempre com a gente. Então, eu gostava muito dele. Não só por causa de Imbu, mas porque, meu, eu via uma pessoa muito boa nele. Falava, não, ele merece estar aqui e tal. E aí, o que aconteceu? Teve aquele rolo lá do que o Guru falar que ia desfazer a moção e tal. Que ia tirar alguns personagens. E aí, ele foi um dos primeiros que falaram que ia sair. Tanto ele quanto o Matuto. Primeiro foi o Matuto e depois foi ele. E aí, eu fiquei indignada. Quando ele falou pra mim, quando ele deu a notícia de que ele sairia da moção, tava eu, o anãozinho e o Imbu dentro de um carro. A gente tava voltando lá de uns amigos próximos. Tipo, parente, né? Do menino do Imbu. A gente tava voltando, a gente tava no carro. E aí, ele falou, nossa, falaram que eu vou sair e tal. Você quer pra mim voltar pra minha cidade? E aí, eu comecei a chorar dentro do carro. Falei, não, se você sair, eu vou sair também. Não é justo, tem pessoa que não faz nada, ele não vai sair. Por que você? Por que você? Eu fiquei chorando. Porque pra mim, ele ia sair. Mas, na verdade, foi só, tipo, uma estratégia. Porque ele ia virar ADM. Não entendi direito o que o povo quis fazer. Mas era isso. E aí, eu fiquei muito mal. Porque ele ia sair. E aí, eu fiquei, não, não é justo. Eu vou sair junto. Se você sair, eu saio junto. E era a minha intenção. Eu realmente ia falar que ia sair. Eu ia abandonar tudo o projeto ali na moção maromba. Pela minha amizade com ele. Porque eu sou, que nem o povo fala que eu sou emocionada. Não acho que eu sou emocionada. Eu sou intensa. As pessoas são acostumadas com pouco. Não consigo gostar pouco. Não consigo, sei lá, odiar uma pessoa pouco. Ou eu gosto muito, ou odeio muito, entendeu? Eu não sou meio termo, não. Você é intensa. Eu sou intensa. E o povo confunde a minha intensidade com emoção, entendeu? E aí, eu falei, não, você sai, eu saio junto. E aí, enfim, ela se virou ADM. No dia que ele virou ADM, eu chorei horrores lá, lá. Porque pra mim, ele ia sair. Quando falou que ele ia virar ADM, eu fiquei muito feliz. Chorei de felicidade por ele. E aí, o que que ele fala pras pessoas? É que, tipo assim, é... Que eu fiquei brava, porque eles tinham falado que era pra mim sair. E ele não tinha controle sobre isso. Só que, o que fez eu ter esse pensamento dele? É que antes de eu sair, antes dele falar que eu ia sair, ele tava tendo contato já com a Lorena. E ele tava marcando da Lorena e do Imbu já gravar junto. E eu não tava sabendo de nada. E aí, no dia que eu recebi a notícia... Um dia antes de eu... Ah, não. Foi no dia que eu recebi a notícia que eu ia sair. Chegou umas conversas pra mim, eu prefiro não citar, uma página de fofoca aí, eu não vou nem citar não. Chegou ele e me falou assim, Karen, ele já tava tramando isso, ele já tava na intenção de juntar o Imbu e a Lorena e tal. E eu me senti traída por causa disso. Não foi por eu ter saído. Mesmo eu sabendo que se ele falasse algo ali, por exemplo, ah, ela tem talento, dá mais uma oportunidade pra ela. Porque o motivo pelo qual eu saí da Monsamaramba foi só o menino do Imbu. Eu não saí porque eu não produzia, não saí por falta de talento. Foi por causa do meu rolo com o Imbu, entendeu? E todo mundo ficou sabendo, eu também acho que teve o dedo dele nisso, das pessoas saberem, porque a única pessoa que tinha certeza era ele. O povo só tinha dúvidas. Tipo, será que tá rolando mesmo? Mas a única pessoa que tinha certeza que via era ele. E ele falou o que pra você? Quando eu saí? Pra te comunicar que você ia sair. Não falou nada porque eu nem quis ouvir. Porque, tipo assim, quando falaram, ah, estão te chamando na sala pra conversar com você, eu não quis nem ouvir. Porque eu já sabia que não foi nem o fato de eu ter saído que me deixou brava com ele. Foi o fato de eu saber que ele tava tentando juntar o Imbu e a Lorena pelas minhas costas, né? Aí eu fiquei muito chateada. Eu falei, mano, era só ele ter me falado. Porque ele sabia que o negócio não era novela. Ele sabia que não era, sabe, que a gente fingia as coisas. Que era real o negócio com o Imbu. E eu me senti traída. Aí eu falei, não, não acredite nisso. É, ele veio aqui, né, o Wallace? Você assistiu? Eu assisti só as partes que falaram de mim. Então, mas você viu a justificativa? Só os cortes. É, peguei só os cortes. A justificativa dele é que ele não tinha controle sobre isso? Foi o quê? Não, que ia ter uma reformulação. Então não saber o que ia acontecer com a mansão. Não, mas pra mim, sinceramente, isso... Talvez não fosse definitivo. Talvez voltasse e tal. Não, eu sei disso. Mas pra mim ainda foi desculpa. Porque assim, assim que o Wallace chegou na mansão, a tropa caiu em cima de mim falando cuidado, cuidado, cuidado. E eu defendendo, a tropa mandava mensagem pra ele, ele ficava mal, eu ficava defendendo. A tropa do Imbu? Sim. Eu ficava defendendo, falando, não, ele não é assim não e tal. Só defendendo ele. E aí depois, com o tempo, por causa das atitudes dele, eu tive certeza. Porque querendo ou não, ninguém lá dentro. Nem Toguro mesmo tinha certeza do que tava acontecendo entre eu e Imbu. Entendeu? A única pessoa que tinha certeza era ele. E eu saí por causa disso. Então, na minha cabeça, ninguém vai tirar isso. É que ele comunicou. Querendo olhar a DM. Se ele falasse, ó. Eu acho que o único problema dela tá sendo isso. É só cortar e tal. Continuar dando oportunidade pra mim, né? Que nem eu falei. Poderiam falar de mim, de tudo lá. Menos que eu não produzia. Que eu não tinha talento, eu não tinha, sei lá. Enfim, é isso. Chegava até pra tentar revolucionar os vídeos, né, mano? Eu tava tentando mudar as coisas. Porque, que nem eu falei, tava saturado. O Toguro, antes do Toguro falar que tava saturado os conteúdos apelativos lá. De só beijo, beijo, beijo. Eu já sabia que tava. Então, eu tava tentando. Só que, como eu falei, tavam me ofuscando. Tavam me cortando. O vídeo que eu gravava, o povo não postava. E é isso. A Minigabes mandou aqui, ó. Minigabes. Sim, saudade. Salve, Minigabes. Um beijo, meu anjo. Tamo junto. Ela falou aqui, ó. Eles realmente falaram isso para ver nossa reação. Tipo, jogando verde para colher maduro. Em relação... Acho que é o fim da mansão, né? Nossa, mas foi muito triste. Quando o Matuto falou que ia sair, eu chorei horrores. Quando o Alassi falou que ia sair, eu chorei horrores. Tipo assim, eu nem pensei na possibilidade de eu sair. Eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu sou muito intensa. Eu penso mais na pessoa que tá comigo, na minha amizade. Enfim, no meu relacionamento do que em mim mesma. Então, tava pouco importando se eu ia sair ou não. Eu tava preocupada com as pessoas que eu gosto saindo. Aquilo tava dando em mim. Então, eu fiquei triste por causa disso. Mexeu muito com o meu psicológico. Porque eu falei, caraca, mano, o Alassi gosta dele. Ele vai sair. O Matuto gosta dele. Ele vai sair. Nem quis saber de mim. E aí, caraca, mano, o Alassi gosta dele. Ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai sair.